Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal pra vocês. Vou na Ros, acho que é assim que fala, Ros, Ros, não sei falar direito. Eu vou comprar uma sandalinha que eu comprei pra Lorena e eu comprei em outra Ros. Comprei essa sandalinha aqui, ó. Comprei essa daqui, paguei R$12,99. E tá doendo. E tá machucando o pezinho dela aqui do lado, sabe? Naquele ossinho do pé. Fez uma feridinha. Acho que porque a sandália é dura, sei lá. Machucou o pé dela. E eu vou lá tentar trocar em uma roda aqui mais perto da minha casa. E já vou aproveitar e já vou gravar. Mostrando a loja, mostrando alguns preços. Eu acho que eu tenho um vídeo dessa loja que eu fiz uma vez pra vocês. Lulô, senta. Coloca o cinto. Olha o que ela fez. Colocou as... Não sei se vai dar pra ver. Ah, não vai dar. Ela colocou os bonequinhos dela. As bonecas dela sentadas. E aí eu vou gravar lá e vou mostrar um pouco da loja. Quero pedir pra vocês já deixarem o like no vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. E deixa aí um comentário falando o que achou do vídeo. Nossa, tá tremendo muito aqui que eu tô dirigindo agora. Vamos aqui na loja, pessoal. Vou gravar pra vocês. Como eu falei, né? Vou trocar a sandalinha da minha filha. Matos. Escolher. Vem, filha. Vamos lá escolher. Olha esse tênis aqui da Puma. Quanto é? R$32,99. É tamanho 4. Já é pra juvenil. Olha esse aqui. Quanto que tá? R$14,99. R$16,99. Mãe, que lindo, tênis aqui. Deixa eu ver. Quanto é? R$22,99. R$22,99. Você pode trabalhar, mãe. Uhum. Você pode trabalhar com esse tênis. É. Olha esse All Star. R$25,00. É meu pé, mãe. Seu pé? É. Olha, tem esse. Quanto tá? R$13,99. Mas tem de menina também. Olha essa daqui da Michael Kors. R$19,99, gente. Olha isso. Que linda. Olha esse tênizinho. R$19,99. Esse aqui da Polo, ó. Quanto tá? R$17,99. Tem esse também, hein? Quanto é? R$19,99. É. A mãe vai trocar pela mesma. Se tiver. Esse aqui de menina. R$23,00. Esse aqui já é maior. Não é daqui. Deixa eu ver outro aqui. De menino tem pouco. Olha esse aqui de menino. R$23,00. R$23,00. Tem assim também, ó. R$17,00. Ou assim da Polo. Quanto tá esse? R$19,99. Deixa eu ver esse aqui de menino. É da Guess. Não sei se é de menino. R$15,00. Olha esse de menina. R$10,00. Esse tênizinho aqui da Frozen. R$16,00. R$15,00. Filha, não vai ter o mesmo modelo. Olha esse aqui de menino. Que lindo. R$15,00. 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 Outra loja, né? Olha esse aqui da Polo também. R$23,00. Tem mais aqui, ó. Do outro lado. Só não sei se vai ter o número dela. Olha esse aqui de menino da Nautica. R$17,99. Outro de menino. R$17,00. Olha, eu acho que eu achei da Michael Kors. Quanto que tá mesmo? R$19,00. Ah, mas é tamanho 12. Serve pra minha outra filha. Tem que ser R$7,00 ou R$8,00 para ela. Vamos ver. Esse aqui não tem preço. Tem R$13,00. Eu pedi acho que R$12,99 na outra também. Outro de menino por R$15,00. Tchau, mãe, vê. Mostra aqui. Cabelo. Hum? Cabelo. Cobre. Cobre. Não tinha mais. Então vamos levar esse? Sim. Gostou? Sim. Então vamos. Vamos lá trocar. Essa? É. Vamos ver se vai trocar, né? Que a dona Morena andou pisoteando com a sandália. Então não sei se ela vai aceitar. E tá doendo. E tá doendo a sua sandália. Tá doendo? Então vamos lá ver. Vou entrar aqui na fila agora. É só ir lá pegar o que você quer pra vir aqui no caixa com a notinha e a sandália pra trocar. Esperando. Olha que tem uma capola da Náutica. Uma folhinha. É tamanho large. Deixa eu ver esse aqui. Ó, tem um short também aqui. Não sei de que marca que é. Não tem preço. 10 dólares. Chocolate. 2,99. Diz que essa marca aqui é muito boa. Quanto é? Não tem. Ah, tem. 2,99. Não, tira da boca. Fica sujo, credo. Bom, pessoal. Eu já troquei a sandália. Foi super fácil e prático. Só apresentar a notinha. Eu não consegui gravar porque a moça tava meio assim com uma cara estranha. Eu fiquei com medo de gravar e ela achar ruim. É, troquei por outra, ó. Peguei essa aqui. É a outra que eu peguei da tamanho 7. Aí eu provei uma 8 de outro modelo. E deu certo. Paguei 12,99. Quer dizer, mesmo preço. Só troquei mesmo. Deu super certo. Eu vou ali na Dollar Tree agora. E vou levar vocês comigo também, tá? Tchau. 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 Acho que vai achar o telefone ali, né, gente? Pô, vou achar a mãe. Tudo é papo. Eu já tenho. Você tem, né, filha, do ano passado? Que bonitinho. Que bonitinho. Tudo é tema de Páscoa agora. Como vocês sabem, né, tudo é um dólar. Olha esse melo. Um dólar. Tô precisando de um. Vamos. Você vai escampar. Uhum. Olha que lindo. Um dólar. Olha que lindo. Acho que eu vou levar um desse aqui. Vamos ver de outra cor. Acho que é esse aqui. O que é isso? Será que tem algum chinelo que me sirva? O meu é 5 e 6. O meu pé é 36. Vamos ver. Ó, ficou bom. Você vai usar? Ó. Vou porque a mãe tá precisando de outro. Você vai usar? Vou. Doces. Ó, os orrinhos. Chocolate. Cenourinha. Cenourinha. Ó, no Walmart tá 97 centavos. Aqui é um dólar. Mais os téticos. Então sai mais caro que no Walmart. Filha, olha que linda. Essa aqui tem o lacinho, ó. Olha, gente. É uma piscina. Mas eu vou pôr, filha. O que é isso? Copo de medida. É de piscina. Uhum. Vamos. Mãe, gente, piscina. Uhum. Vou levar vocês pra passear comigo no Dollar Tree. Vai ficar, tipo, dando tontura nos seis aí. Ó, o material de escola. Hã? Não, vamos. Uhum. Prodú de limpeza. Ó, só precisava de... Ai, como chama? Isso aqui. Será que é isso aqui? Vinagre. Amônia. Será que é isso mesmo? Queria pra mim limpar a casa. Que me indicaram limpar a casa com vinagre. Porque minha filha tem asma. Me dizem que é melhor do que com produtos, né? Por conta do cheiro. Vem, filha. Vou ali pegar... O papel toalha que eu falei. Ai, eu preciso... De tanta coisa. Aqui, ó. Eu compro desse aqui, ó. Cento e cinquenta... Bem... É, cento e cinquenta por um dólar. Bom, acho que é só isso. Tapo é... Três por um dólar, ó. Ó, os guardanapos... Pando de prato, né? É... Tem que ver, mãe. Uhum. Vem aqui, filha. Adoro quando eu venho no Dollar Tree e acho lata de creme de leite por um dólar. Vamos ver se hoje tem. Porque no Walmart é um e sessenta e pouco. Aí compra por um dólar aqui. Sai super ganhando, né? Mas não tem. O que é? Ah, é sujeira, filha. Coisas pra comer. Coisas pra comer. Hum? Olha, eu paguei nessa bolacha aqui ontem, ó. No Walmart. Preciso até soltar o vídeo pra vocês. É, aqui, ó. Noventa e oito centavos eu paguei. Aqui tá um dólar. Olha, foi um patininho. É, pra colocar nos... Aqui. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo isso aqui. Nem sei aonde vai usar, porque a gente já lava a roupa e sai seca. Vem, filha. Olha, almofadinhas. Um dólar. Ai, a presilha de cabelo eu tava precisando. Mas eu queria umas mais resistentes. Essas tão bem fraquinhas. Mãe, eu tô precisando. Não, não tá, não. Vem. Ai, gente, tá precisando disso aqui, ó. Toma, leva pra mãe. É, pra quando a gente for escovar o cabelo. É pra ser mãe. Aham. Copos. Eu tenho um desse aqui, ó. Super resistente. E muito bonito. E tenho desse também. Bem, filho. Vamos? Vamos. É, não, não vamos levar, não. Guarda lá. Vamos ver aqui o outro corredor. Vem, filha. Oi. O quê? Aqui. Não, isso é doido ao ouvido. Dá a cabeça pra ficar pôndo isso aí. Ó, maquiagem. Ai, eu queria. Você queria? Não, filha. Eu não vou levar esse, não. Eu já tenho. Uhum. Então, cadê? Olha só, nesse sorrinho. Olha, duas. Por um dólar. O que é esse? Uhum. Outro dia a mãe compra. Creme hidratante. Põe aqui, ó. Onde você colocou? Aí. O que é isso? Desodorante. Uhum. Por que você metou? Lixa. Lixa. Olha. Uhum. Olha aquelas máscaras. Uhum. Olha. O que? É? É de maquiagem? Vou levar um desse aqui, ó. Esse vem 60. Qual que vem mais? 50. Aquele ali. 60. Ó. Toma. Segura pra mãe. Passa de dente. Passa de dente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Uhum. Colgate que... É, leva pra vocês escovarem os dentes. Uma escova de dente por um dólar. Olha aqui, mais enfeites de páscoa. Vem. O que é isso? Tudo embrulhadinho. Ah, é uma vela. Que legal. Que lindo. Nossa, quanta vela. O que é isso aqui também? Olha isso. Olha que bonitinho. De enfeite. Filha, precisa comer mais arroz e feijão. Você tá muito fraquinha. Tem que botar mais força. Uhum. Vamos. Olha quanta coisa aqui de páscoa, filha. Que legal. Olha. Filha, o óculos. Esse aqui é bem legal. Vamos ver quantos pontos. Ixi. Deixa eu ver. Hum? Deixa eu ver. Que legal. Olha essa. É uma sacolinha? É. Saquinho surpreso. Olha, 25 por um dólar. Carimbo. Os coelhinhos. Tudo. Olha isso aqui que legal. Isso aqui também é legal. Jogo da velha. A máscara do coelho. Pra você pintar. Isso aqui é pra colorir os ovos. Muita coisa de páscoa. Filha, vamos pagar pra nós ir buscar a irmã na escola. Olha que bonito. Olha, filha, que bonito. Peguei a Vitória aqui na escola, pessoal. Fala oi, Vitória. E agora eu vou lá no Walmart. Comprar o negócio do pneu que furou aqui. E meu marido vai consertar mais tarde, tá? E vou mostrar pra vocês também. Fala oi. Fala oi. Tchau. 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 Olha, gente. 10 peças. 10 peças. Vem 2, 3, 4, 5, 6 panela. E 4 tampas por 30 dólares. Tô aqui nas partes de imóveis. Olha que legal, gente. Isso aqui, ó. Custa 28,24. Saúde, filha. Tem assim, ó. 24,47. Ou desse modelo por 18,47. Olha isso aqui, ó. Procura televisão, ó. Vamos ver quanto que tá esse. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. 59,00, ó. Esse aqui, ó. E tem essa mesinha por 26,88. Vamos ver outro aqui. Ó, tem esse aqui mais chique, ó. Olha que bonito. 53,00. 53,00 dólares. Tem esse aqui também, ó. 69,00. Thank you. 4 lugares por 119,00. Vamos ver aqui. Colchão. Deixa eu ver. Esse colchão é twin. Ele é solteiro. 99,00 dólares. Olha essa beliche. Por 200,00 dólares, ó. Vamos ver esse colchão aqui. Tá meio caro aqui, mas é 299,00. O queen. Que é o tamanho da nossa cama de casal no Brasil, tá, gente? Vou aqui na parte de carro. Que o pneu do meu carro tem um prego lá e meu marido vai consertar. Tô aqui na parte de carros. Vamos ver aqui. Eu preciso de um negócio pra consertar a pneu, gente. Aqui tá molhado. Por que é molhado? Só um pequeno barulho quando você molha o pneu. Que é isso aqui. Cola. Spray. Carrinho, mas não pegou o carrinho. Calota pra carros, ó. 22,56. Quatro peças. Olha essa aqui, mais brilhosa. 29,96. Eu acho que é aro 15, né? Eu falo, né? Aro, não sei. E essa é 14, preta. 29,96. Olha, eu achei o que eu queria. Mas eu queria saber o que é isso aqui. Não sei. Mas eu achei o que eu queria, ó. Isso aqui, ó. É pra... É... Pneu furado, ó. Ó, como funciona lá, ó. As etapas. Esse aqui tá 5,47. E esse aqui é o kit, ó. Será que é esse? É, ó. Esse é todo o kitzinho pra você consertar o pneu, ó. 5,88. Nossa, eu achei que fosse mais caro. Ainda mais com todos esses... Tem esse aqui também, ó. Mais barato. Por que será? Será que esse aqui é melhor? Ou só porque tem essa colinha? Olha lá, ó. Aqui esse desenho tá mais legal pra poder ver, ó. Eu vou levar esse aqui, né? Porque tem essa colinha. Não sei se é ou não é. Meu marido que sabe. Pelo jeito aqui, ó. Tudo pra consertar o pneu, ó. Olha lá, ó. Aqui tem um milhão de coisas, né? Tantas coisas. Tantas coisas pra... O que que é isso? Uma lanterna. Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma coisa pra mostrar. Ah, aqueles engates. 7,88, ó. O kit de engate. Nossa, isso é bem pesado. Não dei nem pra me pegar. Com uma mão só. Várias kit de lanterna. Ó. Oi. Oi. Olha, aparelho de som, gente, ó. 16,97. Aquele ali. Nossa, que barato. É isso mesmo? 3,88 esse aqui. Olha, DVDzinho, gente. Vamos ver aqui uns mais caros. Esse aqui da marca, acho que Piner, né? Todo mundo conhece. 44,97. Vem o controlezinho. Fica apertando. Isso daqui dá pra ligar no telefone. Uhum. Lorena, não aperta, filha. Não aperta pelo telefone. Olha esse aqui, é mais caro, ó. 299. A parte dos computadores agora. Olha esse HP aqui, ó. 279. Aqui, ó. Vamos ver Samsung. Mil doletas. Esse aqui, 849. Esse Dell. Vamos ver um mais baratinho aqui. Um HP de 219. Ó. Esse tá desligado. Esse 199. Ele é menorzinho. Que bonitinho. O que eu comprei não tem aqui. Eu comprei um HP. Deixa eu ver se é esse aqui. De 1 tera. Acho que é aqui, ó. Ah, esse aqui é o meu, ó. Só que o meu não tem esse desenho todo bonito aqui. Mas é igual o meu, ó. Eu paguei 300 dólares. E ele é 4 giga, 1 tera. E é DVD também. Igualzinho esse. Só que aqui tá mais caro. E é HP o meu também. Esse aqui, Lenovo. 349, 1 tera. Não, não sei. Não tá aparecendo. Ah, tá aqui, ó. Eu não sei se é 1 tera que fala, tá, galera? Me corrijam, ó, hein. Esse HP aqui. Bem parecido com o meu, ó. Igualzinho. Deixa eu ver se tem DVD. Tem DVD. Deixa eu ver. Ó, 1 tera. É a mesma coisa que o meu, ó. 399. Paguei 299 na Best Buy. Olha a televisão. 648. E 65 polegadas. Temos também uma de 278, de 50 polegadas. Vamos embora pro caixa apagar. E depois, se der, gente, eu vou voltar. Mostrando meu marido, consertando o pneu lá. Pra ver como que é. Estamos passando aqui na seção feminina de criança. Infantil. Vamos pro caixa. Aqui, ó. Tudo bem, hein, galera? Não me empurra. Tá acontecendo alguma coisa lá na frente. Alguém tá falando. Vamos lá ver. Ai, meu pé. Eu vou cair. Cadê a Lorena? Por que que a Lorena tá brava? Não sei. Por que que você tá brava? A cara dela, gente. Muito brava ela. A gente tava vendo ali a demonstração, mas não vai dar tempo. Temos que ir embora. Porque eu vou na igreja hoje. E vou pagar lá as coisas. Fala tchau, meninas. Tchau, gente. Tchau. Dê o seu like. Ó, tá inteligente. Já tá esperta já. Dê o seu like, galera. Dê o seu like, galera. Galera. Tchau, pessoal. Beijos. Beijinho. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou continuar o vídeo. Terminar aqui pra gravar pra vocês. E vou mostrar meu marido arrumando o pneu com o negocinho que eu tinha comprado. E aí, hoje que ele tá de folga, domingo, ele vai arrumar e eu vou mostrar pra vocês. É isso aqui, ó, que ele vai usar pra poder arrumar o pneu que tá furado. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó lá. Paguei cinco e pouquinho. Foi baratinho. Vem esse kit aqui. Tinha só as borrachinhas aqui pra vender. Mas como a gente não sabe onde tava da outra vez que a gente usou esse aqui. Então eu comprei esse kit completo aqui mesmo. Gente, olha lá o prego, ó. É um parafuso, né? Agora o meu marido vai arrancar com a knife dele. Eles vão enfiar ali, se ele não demorar muito, né? Não é? Mas vão usar o pneu. Nossa, esse bicho aqui é bruto. Por que é bruto? Como assim é bruto? Tem que furar mais? Uhum. Até chegar na... Como fala? Na... Como é o nome do que tem lá dentro? Não tem câmera, não, mano. Não tem câmera? Por quê? Porque esse pneu é sem câmera. Ah, pessoal, ó. A América é chique demais, né? Isso aqui tem também. Lá vai, só com os borracheiros. Faz e cobra até 10, 15 reais, eu acho. Lá no Brasil, tem tudo? Aí, pessoal, se tiver vocês me falem, hein? Quero só ver. Tem, mas não tem no mercado pra vender assim, né? Não tem no mercado? Prego que não, igual tem aqui. Deve ser algo tipo... Calcos, instrumento, tudo. Deve ser algo vendido só pra pessoas que arrumam pneu, né? Tipo, o borracheiro, né? É. Ou eles vão no lugar que vende, né? Eu não sei não, mas eu sei que tem. Você já viu? Isso aí pra quê que é? Isso aqui é o michelang, né? É que... O negócio que vai colar o buraco. Hum, eu ia comprar um kit onde não vinha isso aí. Isso aqui é a colinha. Essa colinha. Ah, que legal, né? Até eu sei fazer isso. Ué, eu quero ver na hora de enfiar ali pra fazer força. Cheira a cola de cano. Aí vai zerar o pneu. E se puxar assim, não pode? Tem que ir rosqueando? Não arranca, mas puxar reto. Não, vai murchar o pneu. Nossa, e agora tem que fazer força pra enfiar desse jeito? Tem que ser bruto, gente. Olha só. Misericórdia, gente. É muito duro. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Eu não ia dar conta de fazer isso, não. Olha lá, gente. Depois de muito custo, entrou. Deu trabalho, hein? Acho que agora pode tirar, não pode, Leandro? Tem que entrar tudo pra dentro? Sim. Ué, aqui não tá assim no desenho. Aqui tá aqui, você tem que cortar a pontinha. É, gente. Eu acho que se tirasse o pneu, seria mais vantajoso. É, amor. Vai ser vantajoso, você vai arrancar o pneu do carro. Fazer um conserto. Ué, é, Ado? Isso aqui é pra você parar na estrada, é o bom lugar. Olha lá, agora é só passar a gilete ali. Pra cortar aquele negocinho ali. E pronto. Consertado o meu pneu. Outro pra você gastar. Eu posso gastar? Você tá aí pra passear. Ó, mas você tá gravando, hein? Daí, ó. Vocês, né, pessoal? Tá gravando, então. Próxima loja aí é lá na Mycocorce que eu vou gravar. Ó, foi lá no cartão novo. Ó, gente. Tem mais cinco, seis. Mas dá pra dividir no meio isso aqui, né? Ah, não, não dá. Dá? Ah, é ou não? Só passar um pouquinho. Mas dá pra arrumar aí, né? Mais algumas vezes. Um negócio pra enfiar primeiro. E esse aqui, ó. Agora, o Leandro vai encher o pneu. A maquininha que nós temos. Quanto que é isso aí, Leandro? Dez, quinze dólares. Quinze dólares? Não ligou lá. Liga no... Como que chama? No acendedor, Leandro? Ali tem um negócio pra ver o pneu encher, né, não? E é isso aí, pessoal. Então, tô olhando aí mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês dão. A Bela Dormecisa acordou, né? Olha a cara de enchar. Tudo bom, né? Tô acertando o pneu. Vamos fechar, então. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto